Para as salvações netobáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo de Legends, agora para abrir aqui os tickets que eles nos deram, portanto, que a editora do jogo nos deu para agradecer os 3 anos. Havia muitos desafios que davam bilhetes, mas eles, pelo menos 300, foram a oferta da própria editora e também da programadora do estúdio que desenvolve o jogo, para felicitar então estes 3 anos. Não espero que saia aqui grande coisa, porque se são dados vão obviamente ser maus, mas vamos abrir, não é? Porque não. Mas então aqui é o primeiro. Ok, nada. Nem sequer vou mostrar aqui a espera, é só uma bola. Este é a ser tudo assim meio fraco. Dá para subir aqui um pouco os bonequinhos. Nem espere que saia aqui nenhum sparking, mas pronto. Ação no valente, temos aqui um X. E há o cooler. Ok, Limit Break. Basicamente é o mesmo para isto. Mas pode haver alguma surpresa. Até porque estes tickets abrangem 90% dos personagens, ok? Para os exclusivos. Ok, temos aqui mais umas poucas de cápsulas. Ah, o cooler aqui ia bater bem. Ok, não faz mal. Ainda podemos abrir 40%. Vamos estar sempre a abrir, pessoal. Ok, mais um. Ok, tivemos aqui o Go On. Não é mau. Já está. Tivemos o Go On no sparking. Não é mau. Já me calaram, não é? Digamos assim, já me calaram. Ok. Ok, ok. Como eu disse, não espere que saia aqui grande coisa, não é? Mas pronto. Mas pronto. O Go Ten. Praticamente isto é tudo só para aumentar as estrelas. E ganhar aqui aquela espécie de moeda. Que depois dá para fazer trocas na loja virtual. Ok. Vamos ter aqui uma surpresa. Ok. Seis estrelas mais. Para o nosso Go Han. Este Go Han tem saído algumas vezes. Ok. Não foi mau este. Espera aí, time dos híbridos. Dá bastante bem. Faz uma cápsula. Aqui eu leio o Omega Sharon. Ok. Como vocês podem ver, como os bilhetes são dados. Isto não... Oh, espera aí. Você está de novo? Você está de novo, não é? Mas tem que ver. Cadê-me? Será uma personagem nova? Opa! Freezer. Tens... É esta. Oh, 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 oh. Estava aqui escondido. Sparking. Ok. Tens... Tens tablos. Tablos. Então vai aumentar a energia ali. Que estranho. Ok. Estão sendo bastantes extremos. Basicamente é isto, não é? Ok. 7 estrelas. Já. Foi por isso que ele fez o carregamento. Já. 7 estrelas. Já posso fazer o Zenkai. Ok. Sobre mais. Isto aqui não sei nada de jeito. Tens de encerrar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Um freezer. Um freezer. Melhorzinho que se conseguiu. Basicamente isto é para o pessoal novo que começa o jogo, não é? Não tem personagens. E assim consegue já ter pelo menos algumas personagens bastante bem elevadas. só tinha um son Goku, mas mostrou mais um, aqui o Nail, este son Goku teve aqui uma estrelita da Nestlé também o son Goku do GTI Oh, este não foi mal, não foi mal este até que não foi mal, mas aqui é 600 agora outra vez peraí que ele já tem aquele Bardock no máximo se não era grande, grande oh peraí só uma cápsula o Goku vai porrada mesmo, como é que tu consegues vai porrada? Super Guerreiro, já estás, já estás frio já estás, fostes a base é já oh, Zaz ok, este não entende-se muitas vezes o Jack então é, e este Fonex oh, ok ok, gostei por acaso gostei oh, Sparking, isto está a ser bom é peraí que seja a Videla uma Videla ou um Krillin, é o que a gente quer, não é? o que nós queremos ok, isto também deve estar no máximo, se não está para este sete estrelas ok, então é isso hum vamos ao outro simão vamos ao outro simão essa formiga é bom essa formiga é bom uma boa cagada ah ai como nem carrega nada isto é como eu digo, é mesmo para os pequeninos que começam agora a jogar conseguirem uma equipa mais ou menos de jeito vale mais para fazer os Summons para poder, olha ali para poder fazer os Summons para poder elevar a equipa, não é? e vale mais para fazer os desafios para ganhar cristais para abrir packs de dito em vez destes ainda fiz alguns desafios para ganhar e este aqui foi mesmo foi mesmo bosta este foi mesmo bosta ali o Sr. Escos ali, logo da inicio oh, espera, podemos ter aqui qualquer um bocadinho mais mais de melhor vamos passar à frente pau, aí temos ali o Songoku é o Songoku oi, eu não tenho que sair de músculos ok, mais mandalitas ok, ok ok, ok ok, ok vamos passar aqui o Songoku vai ser o principal destaque deste Sábado o 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 Também estou a fazer esta gravação muito tarde já, portanto é normal que este esteja e estamos aqui a dar um tico e teco, não é, portanto, aqui também não é nada, temos ali o objeto a subir para as 6 tabelas, o objeto X, está, ok, olha, oh, boa, 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 esta personagem, não foi mal, não foi mal, isto aqui não foi mal, não é, sei lá, Android 21, conta a respiração, isto é simplesmente triste, isto é realmente sono, estou a despachar isto, pessoal, ainda faltam 16, já não falta tantos, ok, vejam os meus olhos aí nas câmeras, é da pesada, sempre o freezer, já podia muito tempo mudar também o freezer, ai meu Deus, está abrindo, 6 chance ali de rajada, lá, olha, o freezer, o freezer mal, o freezer malzinho, É, nós precisamos ver que o saúgo está evaporado. Ok. o vermelho, ai temos par que logo quer entrar, vejita temos o Chichi, Chichi, este é o Bajanka, parece o Netweb, bem, só já faltam 10, só já faltam 10, aqui vou contar o Dragon Ball City, opa, isto tem que ver, Legendary Limited, também se poderão sair daqui, duvido muito, vamos ver o que acontece, vamos fritar, começamos começamos com um Chaos, ok, o Sparking acabou, e este brulho, estranho, sigo hoje em semana, pronto, ok, não foi mal, ai temos ali uma new, temos ali uma personagem nova, Android 18, ai, personagem novo, acho deles, ok, ok, não é bom, bem, bora lá começar Vamos lá então? Sei como tu e até o meu saber enfrentar, sem qualquer segredo, para poder voar e ir muito mais além, como tu quebrava... Olha então aqui o 117, bom, 7 estrelas, 117 no máximo. Vamos lá, Kameyame, céu azul, temos o parque inicial, o Son Goku tirado do pichama, está na hora de dormir, não foi mal, tive ali aquele Son Goku, não foi nada mal. Tadá... Já está sparkando, eu vou mostrar mais o limite break. Ok, ok, ok. Ui, pode conseguir uma coisa bonita. Estamos aqui novas tanto por dentro do frisadelo. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui novas. Seita. Estamos aqui novas. Por favor. Vamos embora frisadelo. Agora. Pau. Isto tem que ter todo sparking. Aí dá-me um sparking. O que é que este é feito da bola por isso? Ah, aí está. Não. Não. Bom. Ainda tinha o seu lucro no máximo. Espetáculo. Mas lá está. Isto é mesmo para o pessoal que começando a jogar no terceiro aniversário. O que o jogo ganha grande destaque nas lojas de mobile. Para ter uma equipa mais ou menos jeito. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Lembre-se. Quase três dias daquilo mesmo. Bem. Faltam três. Uff. Três ficam, não? Este quase estava para dormir. O outro foi muito mais empolgante. É? Fica-se a estar de mim vivo, não é? Pós. Olha o outro são lucro destes. A sério. Uff. Uff. Por exemplo. Um gajo que começasse agora a jogar no terceiro aniversário em alguns dias. Uff. Era logo o principal da equipa. É que não saia assim mais nada assim de jeito. Vamos ver aqui o segundo contra mim. Vamos aos últimos dez. Vamos ver se não é de jeito. Mas eu vou ver. Digita. Eu tenho que fazer um. Que é para gastar estes três que tenho aqui. É que não vem nada de jeito mesmo. Às vezes podia haver um erro por programação e mandarem para aqui um Limit Legends. Oh, querido. Já cá faltava então. Ele até estava esquecido. E agora o último. E eu posto no Jaco. Um Jacó. É para ter muitos. Eu desisto. Ok. Pois isto. Quatro estrelas. Ok. Ok, ok. Vamos ver. Vou abrir o que é preciso cair desta capsulazinha, 300 não é, pronto, já foram os meus cristais e não vai sair nada de jeito, uau! Dizem que você está esperando! O que é que eu queria passar deste momento? Se queres não me chamar eu vou conseguir. Eba, nada, nada, não sai nada. Tentino, meu Deus. Ok. Fly away. Vamos ver o que é que sai daqui. Nada. Bem, depois deste terminamos o vídeo. Já, este nem cápsulas apareceu, mas foi um like-se. Quanto estamos neste. Ok. Portanto, Dragon Ball Legends já terminou o aniversário. Ainda podes ir buscar algumas coisas a Shop, mas basicamente é isto. Portanto, eles dão cerca de 300 tickets, não é? Para tu construires uma equipa na primeira vez que jogas. Portanto, isto é para iniciantes. Isto tickets são para iniciantes. Para nós que já jogamos há mais de 3 anos, porque eu fui beta testar disto. Basicamente, não nos faço em grande mostra. Dá para subir alguns personagens X, basicamente. Sparking nem tanto. Mas é que são fixos. Estão fixos. Pronto. Isto agora vai mudar. Veio aqui vários setotes. Ainda vou abrir aqui um destes. Só mesmo para terminar. E não vai ter nada aqui também. Ai, meu Deus. Uma cápsula. É, normal. Curio em Napa. Ok. Está fixo. Não vale a pena estar a perder mais tempo nisto. Pessoal, Legends está disponível então na Apple Store. Não é? E também na Google Play. E é um jogo bastante bom. Gostava que houvesse um jogo deste Naruto. Que é outra licença que eu gosto muito. E que tem muitas personagens. Também dava para fazer uma cena deste tipo. Mas pronto. Pode ser que a Nacobardai tenha alguma ideia para fazer algo parecido. Entretanto. Portanto. Acabou o terceiro aniversário. Não consegui chamar o Dragão. Este ano. Mas pronto. Também temos aqui alguns Summons interessantes. Nomeadamente os nossos Summons do Gogita e do Gohan. Temos aqui também o do Zamasu. E apareceu este aqui que Legends Ultimate Pickup. Eu não sei o que é. O que é que eu me estava a deixar de dormir? Porque este vídeo foi mesmo para isso. Este vídeo foi mesmo chato. Vocês não acham? Mesmo assim. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Dragon Ball Legends. Acham que isto até é porreirinho. Pá. Podemos fazer meus lives. Estamos a jogar um PVP. Não é? Criar as melhores equipas. Evoluir os equipamentos. Digam aí nos comentários o que é que acham. O que é que preferem ver. E pá. Posso até jogar com um amigo meu. Que joga e tem bastantes equipamentos bons. Tem uma equipa boa. Óbvio se bem. Não é? Mas pronto. Dragon Ball Legends está disponível. É um jogo bastante bom. É praticamente o único jogo que eu jogo no telemóvel. Portanto. Também não é por ir além. Pessoal. Obrigado. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Netweb. Rizov. Ah. E não percas o próximo vídeo. Porque nós. Também não. Tinha que dizer esta célebre frase. Haha. Fui.